Sejam todos bem vindos ao canal de vídeo da mecânica do Beto, hoje a gente vai começar aqui com o Peugeot 408 equipado com motor EW10, transmissão de 6 velocidades, a transmissão aí TF70, conhecida aí pela PSA como AT6. Pois bem, esse carro está com 82 mil quilômetros, a gente trocou corredentado desse carro a 10 mil quilômetros atrás mais ou menos, é um veículo que o cliente sempre fez as revisões na concessionária, porém eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente passa aqui que não é oferecido no pacote de revisão dos carros. Um item que a gente sempre passa, a gente passa sempre a limpeza dos freios, não sei se vocês verem, vocês percebem nos vídeos, a gente tira as pinças, a gente limpa tudo, quando há necessidade de substituir disco e pastilha a gente substitui, nesse caso aqui os discos tem uma leve rebarba e a pastilha de freio está um pouco mais de meia vida, só que aqui no canto, se vocês perceberem, ela já tem essa rebarba aqui na pastilha, onde a gente tira fora para quebrar os cantos dela, para que ela não faça barulho. A gente faz aquela limpeza bem bacana no sistema de freio, tanto no dianteiro quanto no traseiro, a gente vai fazer também, vocês vão ver o passo a passo. E o que eu queria falar para vocês a respeito disso, é que tem tido muitos clientes que vêm questionando o nosso serviço através do contato que ele tem com o Marlo ali, a respeito do, porque a concessionária ela oferece um pacote de revisão já pré-definido valores. Pois bem, o que acontece? Eles oferecem um pacote básico para atrair o público-alvo, que é o cliente, né? E fazer aquele pacote oferecido pela própria montadora, que foi a montadora que desenvolveu tempos e formas de pagamento. Então o que acontece? Eu chego aqui com uma revisão de 70 mil quilômetros, por exemplo, de 80 mil quilômetros, eles vão passar aqui em 80 mil quilômetros, eu tenho que trocar filtro de ar, filtro de combustível, óleo, tal, 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 vai dar 600 reais, por exemplo. Beleza. Aí você vai até na concessionária com a revisão pré-estabelecida. Quando você chega lá, que o operador que vem aqui, o mecânico reparador, ele vai fazer uma outra vistoria no carro e vai te passar agregantes, que são, por exemplo, disco de freio, pastilha de freio, né? Eles não fazem esse tipo de limpeza, porque eu não estou aqui para falar mal de nenhum tipo de concessionária, de ninguém, só estou expressando a minha opinião, porque as pessoas vêm me questionando a respeito disso, tá? Eu, como padrão, eu acho que mesmo se eu não precisar trocar um disco de freio na pastilha, né? Eu ver que o sistema de freio está sujo, eu tento oferecer isso para o cliente, para que o sistema fique todo limpo e para fazer aquele barulho com fuligem de pastilha. É uma coisa que é opcional nossa, tá? E que fica bem bacana, fica tudo bem limpo, né? Dá uma estética legal e a funcionalidade do carro também. Aquele ruído sai, vocês veem que a gente aplica aquelas pastas nos pinos deslizantes, onde trancam e acabam com o meio da pastilha, né? Tanto nas rodas dianteiras e traseiras. Quando o veículo tem freio a tambor, a gente desmonta tudo, lava as lonas, regula, lubrifica tudo, isso é um tipo de serviço que não é oferecido no pacote de revisão em uma concessionária. E eles nem fazem esse tipo de serviço, né? Pintar a pinça, deixar tudo bonitinho, tudo certinho. Então, isso é um padrão meu, um padrão que eu adotei aqui na empresa que vem dando certo. Só que eu quero esclarecer para vocês a respeito disso. Porque muitos clientes vêm falando que a gente tem um pacote, não tem um pacote de revisão fechada. De fato, a gente não tem um pacote de revisão fechada porque eu não posso pegar e passar uma revisão para o meu cliente e depois estar ligando para ele duas, três vezes, façando um orçamento para ele, explicando para ele o orçamento. Então, o que a gente faz? O cliente chega até a nossa empresa, traz o veículo para a gente, a gente faz uma avaliação no cliente, manda isso para ele via WhatsApp ou e-mail, ele autoriza a gente fazer e a gente faz. Quando o cliente não quer fazer, ele não tem obrigação nenhuma de fazer. A obrigação é nossa de passar o que tem que fazer no carro. Se ele não quiser trocar pastilha, se ele não quiser trocar disco, se ele não tem obrigação nenhuma. Mas o nosso dever é o quê? Orientar o nosso cliente, orientar para que ele faça um serviço de qualidade e não tenha nenhum problema futuro aí. Então, se o cliente não autorizar a gente fazer, a gente não faz. Se o cliente autorizar, a gente faz e faz aquele serviço bacana, como vocês viram. Voltando aqui para o carro, pois bem, esse carro aqui, o cliente, a gente passou um orçamento para ele de tudo o que precisava fazer e ele cortou várias coisas. Então, esse carro aqui, por exemplo, na minha opinião, ele tem que substituir o óleo de transmissão automática dessa caixa TF70. Eu recomendo trocar o óleo de transmissão automática a cada 60 mil quilômetros. Nesse caso aqui, de 50 a 60 mil quilômetros. Por quê? Para que não tenha nenhum tipo de problema futuro por não trocar o óleo. Ah, mas o fabricante não indica trocar. Pois bem, nas transmissões a L4, o fabricante também não indica trocar o óleo. O que acontece? Dá muito problema na transmissão. Por quê? Por causa do óleo. Então, ou seja, eu recomendo sim, eu acho que qualquer pessoa que não é leiga sabe que um óleo não vai durar para a vida inteira e o óleo é a saúde da transmissão ou do motor. Então, ou seja, façam a troca preventivamente e não façam correção e façam sim manutenções de prevenção. Vou mostrar para vocês agora o exemplo disso. Esse carro está com 82 mil quilômetros. Eu vou pegar aqui, ó, um copinho e vou tirar aqui, ó, um pouco do óleo dele para a gente avaliar, certo? Aqui, ó. Vamos avaliar. Vou só tirar um pouquinho, coisa aí de 50 ml. E a gente vai ver aqui se tem algum tipo de animalha, translucidez do óleo. Vou só lavar a mão aqui. Olha, só para vocês verem. Vocês acham que isso aqui é um óleo que vai durar aí para sempre? Se já com 80 mil quilômetros, ele já está desse jeito, preto, né? Viscosidade dele, cheio de limalha dentro aqui, ó. Tá? Vocês acham que vai durar para sempre isso aqui? Vai ser um óleo long life? Todo mundo fala vida longa, né? Não, não vai ter uma vida longa. A transmissão aqui, ó, usando um lubrificante desse, aí quando operar aí os seus 120, 130 mil quilômetros, ela vai começar a dar problema. E aí, quem que vai pagar essa conta? A montadora vai pagar? Vai dar garantia? Não vai dar. Quem vai pagar essa conta vai ser o dono do carro. Então, é uma coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? Que, ó, existe sim, muita picaretagem. Existe. Não estou aqui para falar mal de ninguém, para criticar ninguém, tá? Só que tem muita oficina honesta, tá? Que trabalha de forma correta, que faz o serviço correto. Eu só quero mostrar para vocês, para vocês saberem realmente o que a gente faz quando traz um carro para fazer a manutenção aqui na oficina e a gente passa. Então, voltando aqui para o nosso 408, eu vou mostrar para vocês o que vai ser trocado desse carro. A gente vai substituir o filtro de ar, o filtro de ar condicionado, dá um pouco sujo, esse filtro aqui com o carvão ativado, mas se vocês perceberem, ele tem bastante sujeira nos meios dele. Então, o cliente já nos autorizou a trocar. Filtro de combustível, filtro de óleo, Perfect Clean, a gente vai substituir. Os aditivos do sistema de arrefecimento também, vai ser substituído também. Agora a gente já está com o aditivo novo aqui, a nova fórmula da CUB, né? Eu vou falar para vocês aí nos próximos vídeos, o Raimundo vai vir aqui no oficina, a gente vai trocar uma ideia, ver o que mudou na fórmula nova agora, de aditivo da CUB, que ficou bem bacana. Só que isso aí vai ficar para os próximos vídeos. A gente vai substituir também velas, que estão bem gastas. E é isso aí, praticamente é isso, né? De uma revisão que a gente tinha passado um orçamento X para o cliente, o cliente cortou, bem dizer, mais da metade, e nos autorizou a fazer só isso. Beleza, ninguém é obrigado a fazer nada. Eu sempre deixo bem claro. O cliente vem até a nossa empresa, ele solicita um orçamento nosso, a gente faz o diagnóstico para ele, passa para ele, ele faz o que ele quer. Só que no final do dia, quando ele vem pegar o carro, a gente deixa a ressalva na OES, que o cliente não os autorizou a fazer, o cliente assina, e a gente está isento de qualquer outro tipo de problema do serviço que foi solicitado e ele não fez. Então, galera, aqui, o nosso Peugeot 408 aqui, a gente está trocando o aditivo do radiador, a gente vai esperar secar ali, a gente já botou água. Aqui, está saindo. Já a água limpa, então não tem necessidade de a gente botar a máquina para fazer a limpeza, porque ele ainda está limpo, ele está com um pouco das suas prioridades perdidas, como o carro já está com 90, com 80 mil quilômetros, a gente está só fazendo a troca mesmo. Então, a água começou a sair limpa. Agora, secando ali, o Júlio já vai adicionar ali o aditivo na coloração verde. Original, da cor que usa no carro mesmo. Vamos adicionar o segundo agora. Esperar da nível. O dreno está aqui, já está da mangueirinha aqui no dreno. Aqui já vai começar a sair a coloração já meio esverdeada, já começou a sair um pouquinho. Então, a gente vai desligar o carro, esperar da nível ali, tampar a sangria. Vamos esperar dar a altura ali certa. É isso aí, pode tampar ali, bota a mão em cima só. Só bota a mão em cima. Isso. Aqui, a sangria fica aqui, eu vou puxar aqui devagarzinho para não quebrar, porque isso aqui é bem fácil de quebrar. Eu recomendo sempre botar uma graxa aqui dentro da rosca da sangria para dar uma vetação, que geralmente isso aqui resseca e ele começa a vazar aqui pela tampinha da sangria. Então, aqui, eu aplico uma vaselina aqui da Koube, aqui dentro aqui. Pode ser qualquer tipo de vaselina, mas essa vaselina da Koube é melhor porque ela é em spray, então a gente não precisa ficar passando pincel, nada. Pode ser um pouquinho de graxa também, não tem problema nenhum. Então, a gente aplica aqui, e vamos botar a tampinha. Muito cuidado na hora de botar para não quebrar. O lugarzinho é bem chatinho. Então, a gente requer um certo de cuidado aqui para não quebrar. Aqui, para tirar essa sangria, chavezinha 9mm, bota aqui na cabecinha, na tampinha, e vai botando aqui na... Vai apertando aqui. Até ela encostar. Encostou, já é. Isso aí, fechou. Aqui no nosso Peugeot 408, eu vou mostrar para vocês agora o resultado do serviço que foi feito. Olha aí, ó. Tá? Isso aqui, ó. Tudo limpo, tá? Tudo pintado, né? A gente pinta todas as pinças, desmonta fora, montamos tudo. A pastilha não foi substituída, mas foi tirada fora, tirada aquela quininha, né? A traseira, a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma para a dianteira e para a traseira, a limpeza que a gente faz. Então, só para vocês mostrarem. Então, você aí, ó. A valorização do serviço é isso, né? É o cliente buscar um serviço de qualidade. Já falei desde o começo do vídeo, não somos melhores do que ninguém, não queremos ser melhores do que ninguém. A gente só quer fazer um procedimento que eu acho que é certo, né? Mostrar para os clientes um serviço de qualidade e por que eles estão pagando esse serviço. Então, tá aí, ó. Eu duvido, tá? Eu duvido que alguma concessionária faça um serviço desse que a gente faz aqui nos carros. Eu duvido. Eu desconheço esse tipo de serviço. Eles vão fazer, executar o serviço de maneira certa? Vão executar. Só que eles vão trocar a pastilha de freio, o disco que seja. Eles não vão limpar nada e vão botar tudo para o lugar. Eu não estou falando mal de ninguém, tá? Não estou falando mal de nenhum tipo de profissional. Eu só estou expondo a minha expressão sobre o que os clientes vêm me questionando, né? Porque, ah, por que limpeza disso? Por que limpeza daquilo? Eu quero mostrar para que o cliente que venha atrás da gente, atrás do nosso serviço, conheça o nosso serviço através dos carros que a gente faz. Então, está aí, ó. Mais um serviço executado. Aqui, na parte de motor. Padrão também. Líquido de arrefecimento, tudo certinho. O motor todo limpinho. Tudo certo. Monitorando a temperatura. Vamos pegar o termovisor e vamos ver como é que está. Se já abriu a válvula termostática. Então, está aqui, ó. Ó. Mangueira aí, ó. Funcionando certinho. Olha aqui a minha mão embaixo, ó. Tá? Olha a diferença de temperatura. Ó, a mangueira de cima já abriu. Está circulando a água. Mangueira de baixo também. Já está circulando a água. Vamos aqui para o radiador. Olha o radiador aí, ó. Todo vermelho, né? Está dizendo que a água está circulando dentro dele todo. Então, está aí, ó. Tá? 60. Ó, está captando agora. Começou a marcar a temperatura. Vamos lá, ó. Então, está aí, ó. Funcionando tudo perfeitamente, tá? Então, olha o que eu falo. Eu invisto em conhecimento. Invisto em ferramentas para trazer um serviço de qualidade para vocês. Então, está aí, ó. Só queria mostrar um pouco sobre os questionamentos que as pessoas vêm me fazendo, né? Não são todos os clientes, mas eu gosto de pôr uma resposta para eles. Então, está aí, ó. Mais um serviço de qualidade, tá? Tenho certeza que o serviço que a gente fez foi de qualidade e o serviço que o cliente não autorizou. Infelizmente, a gente não pode fazer uma coisa que o cliente não nos autoriza. Então, está aí. Mais um serviço executado padrão mecânica do Beto. Então, pessoal, agora a gente vai finalizar aqui torque as rodas que são 110 N, tá? 11 kg de aperto. Vamos regular certinho o nosso torquímetro aqui. Mais um pouquinho. É isso aí. Agora o Chuca vai fazer a regulagem das rodas. Pegue. Ó, só para vocês verem. O torquímetro instalou, tá? 110 N de aperto. Todas as rodas, tá? Todos os carros saem daqui torqueados. A gente não aperta nada na pneumática. A ferramenta pneumática. Tudo através do torquímetro. Gostaram do vídeo? Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Facebook, Instagram. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Lá na área de descrição dos vídeos vai ter um sininho. clica em cima do sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Malinho veio do sono agora. Malinho veio do sono agora. Carinha de sono. Pensa numa coisinha, querida. Duas horas da tarde. Beirando duas horas da tarde. O Malho começa a trabalhar duas horas. Ele é o dos funcionários que abre a empresa. Então por isso que ele começa a trabalhar um pouco mais tarde. Soninho. Aí a galera foi lá e perturbou o soninho do Malho. Chegava a babá. E essas rodas, como vocês podem ver, só que ela é 110 filtros, mas pensa num sacrifício para tirar essa roda. Seca, pinhomática saiu. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais, Facebook, Instagram. Se você não é inscrito no canal, eu ia botar clique em cima do sininho. Não. Não. E aí E aí E aí E aí E aí